No vídeo de hoje o papo interessante vai te ensinar como sacar o valor da conta SportingBet Para você fazer o saque da sua conta SportingBet você vai fazer o seguinte Estando aqui através do seu notebook ou você estando através do seu celular Você vai clicar aqui onde está o valor disponível da sua conta Ele fica no canto superior direito da tela E aqui eu tenho o meu saldo Então vou vir aqui em meu saldo Aqui vai aparecer para mim a opção de depositar e a opção de sacar Lembrando que para sacar você poderá sacar no mínimo um valor de R$40 Se você tiver R$39 para baixo você não conseguirá sacar esse valor Então vamos lá Estando aqui na minha conta R$45,88 E eu vou sacar os R$40, beleza? Então vou vir aqui em sacar E aí vai aparecer para mim essa nova página E aqui vou digitar o valor que eu quero sacar R$40, não precisa colocar o 00, tá? Aqui gente, você terá que ter o seu CPF já cadastrado Para você sacar e já cair na sua conta Então o seu CPF terá que ser a sua chave Pix, correto? Então, estando tudo corretamente Você vai vir aqui em sacar Clica em cima E o pedido de saque já foi solicitado Já percebeu que já veio uma notificação aqui no meu celular Então gente, provavelmente já é a notificação do saque sendo feito Aqui eu posso acompanhar o saque Já deu confirmado a retirada dos meus R$40, perfeito? Aqui já deu também a diferença que estava R$45,88 Já está aqui R$5,88 Então gente, se você tiver ainda receio de fazer apostas Se você vai conseguir sacar o seu valor ou não Está aqui a confirmação Pode apostar tranquilo Que você tem garantido os seus direitos de saque Não é como de costume Algumas plataformas que tem o costume de prender o valor da pessoa Então esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero ter ajudado Se você gostou, curte, compartilhe Se inscreva no nosso canal Se você tiver dúvida ou sugestão Comente aqui embaixo Que nós vamos te ajudar O mais breve possível Beleza? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri